O que era para ser uma viagem tranquila se transformou numa missão de resgate. É a ilha vulcânica, ao norte daqui. Relataram um terremoto e a possibilidade de que eles se repitam. Estão pedindo para ajudar a retirar os feridos. E o que era para ser uma missão de resgate pode se transformar num pesadelo. Já vamos decolar. Não dá. A pista principal tem uma rachadura e tem uma parte faltando. Não podemos decolar assim. Amanhã, ou de emergência, na sua tela quente.